A prata, nesse Mundial da IBJJF desse ano de 2023, acabou superado aí pelo companheiro de equipe Gustavo Batista. Eddie Murasaki, que é um atleta que já lutou de peso leve, no Mundial de Jiu-Jitsu lutou de meio pesado, vem subindo aí de categoria o Eddie Murasaki, colocando sua técnica, sua habilidade de peso leve contra os grandalhões aí do peso médio, nessa chave do IBJJF The Crown. Bom, Maurício Oliveira rapidamente puxou para a guarda, já saiu ali no pé, dominando a perna, vai se colocando sentado para subir o Maurício Oliveira, o Eddie Murasaki faz bastante força ali para evitar que o Maurício se posicione bem para subir. O Andy subiu de volta, o Maurício ainda com aquela perna dominada ali na one leg. Maurício bem posicionado nesse combate, um início bem movimentado entre o Andy Murasaki e o Maurício Oliveira. Lembrando você que nos assiste ao vivo o Andy Murasaki, o atleta de kimono azul, e o Maurício Oliveira, o atleta de kimono branco aí fazendo guarda. Agora o Andy coloca ali a pontinha do pé no chão, vai colocando bastante estabilidade por cima, conseguiu se desconectar ali, o Maurício tentando fazer a guarda laçada do lado esquerdo, o Andy defendeu a mão, evitou que o Maurício tenha o domínio da sua manga direita. Maurício conseguiu ali uma vantagem na movimentação, então sai na frente no placar, agora foi retirado ali pelo árbitro, combate ainda empatado em 0x0, duelo aberto entre os dois atletas. O Andy se movimentando bem ali por cima. Maurício colocou a guarda laçada agora do outro lado, vai variando aí, evitando as movimentações livres do Andy Murasaki. Combate chegando aí na marca de 8 minutos, duelo de 10 minutos entre os dois atletas. Quem vencer essa disputa vai para a final contra o Tainan Dalprá, em luta que vale a coroa dourada do IBJJF, The Crown, e 15 mil dólares. Agora o Andy Murasaki chegou com perigo ali na lateral, Maurício Oliveira conseguiu virar o corpo, evitar que o Andy chegasse na passagem de guarda, no controle lateral, contabilizasse os três pontos. Mais uma vez o Maurício Oliveira repondo a guarda aí, e o Andy Murasaki com pegada cruzada na perna, trazendo muito perigo de passagem de guarda, quase chegando na lateral aí do Maurício Oliveira. O Maurício conseguiu sentar agora, tentando a levantar da técnica ali, escapar. O Andy Murasaki rapidamente dominou a perna direita do Maurício Oliveira, evitando que o Maurício se desconectasse aí da sua pressão de passagem de guarda. Combate rapidamente, interrompido ali pelo árbitro Washington Espantalho, para evitar que a perna ficasse presa por dentro do kimono. deu uma olhada ali nas pegadas e trouxe o combate aí para o meio do tatame. Professor Caio Terra, suas primeiras impressões aí do combate entre o Andy Murasaki e o Maurício Oliveira, professor? Eu acho que o Maurício está estudando um pouco mais do que o Andy, o Andy está buscando mais a luta, mas o Andy é um lutador bem completo, tanto por cima quanto por baixo, tem um jogo em pé também que não é ruim. O Maurício Oliveira tem a guarda melhor do que o seu jogo por cima, então, obviamente, um faixa preta desse nível tem um jogo por cima também, claro, mas a guarda se sobressai, a guarda dele. Eu só acho que se o Andy, o Andy pode se complicar, apesar de ser favorito, pode se complicar se ele for com tudo e acabar ignorando um pouco a estratégia do Maurício, porque se o Maurício ficar jogando na estratégia e o Andy buscar mais o jogo, de certa forma, em algum momento ele vai se abrir e o Maurício pode capitalizar no erro do Andy aí, se ele se abrir demais. Mas, por enquanto, o Andy está buscando mais a luta, lutando melhor e, apesar de estar 0x0 no placar, o Andy está com certa vantagem até então. Voltando aí para você, Carlos. Muito bem, análise técnica aí do professor Caio Terra. Maurício Oliveira buscando um combate técnico aí contra o Andy Morassac, o Andy é um passador muito perigoso. O Maurício Oliveira era de se esperar que faria um combate de guarda. Maurício é um exímio guardeiro. E o combate segue aberto aí em 0x0, faltando um pouco mais de 6 minutos. Lembrando que o Andy Morassac é um atleta de kimono azul e o Maurício Oliveira é um atleta de kimono branco. Nessa disputa aí está a chave de peso médio, no lado direito da chave do peso médio, do lado esquerdo, o Tainan Dalprá venceu aí o combate contra o Pedro Maia. Agora o Andy Morassac bancando a guarda do Maurício Oliveira. Fez a cadeirinha ali para tentar se desconectar do Maurício. Chega na lateral ali, faltando um pouco mais de 5 minutos de luta. Muita coisa ainda pode acontecer. Combate bem estratégico aí entre os dois atletas. Luta interrompida momentaneamente aí para que o Maurício possa ajeitar o seu kimono. O combate vai ser reiniciado ali pelo árbitro. Duelo bem estudado aí entre os dois atletas. Lógico, vale o título inédito do IBJJF. The Crown, prêmio de 15 mil dólares. Ninguém quer abrir o jogo. Está todo mundo jogando na segurança, na técnica para sair com a vitória aí nessa edição de estreia do IBJJF The Crown. Maurício mais uma vez buscando a guarda laçada. Segurar aí as intenções de passagem do Andy Morassac. O Andy vai desconectando todas as vezes, girando para a lateral, se colocando na diagonal aí da guarda do Maurício. Faltando um pouco mais de cinco minutos para o fim da luta. Combate em 0x0. Lembrando a você que nos acompanha ao vivo, meu muito obrigado. Sou o Carlos Arthur Júnior. Tenho ao meu lado como narrador o professor Caio Terra, bicampeão mundial de jiu-jitsu, comentarista de jiu-jitsu, analista técnico, especialista em arbitragem. Trazendo todos os detalhes aí desse combate e de todos os outros duelos aí do IBJJF The Crown. Maurício agora tentou ali a Della Riva. Chegou a fechar por trás da Della Riva ali do Andy Morassac. O Andy esticou a perna e evitou que houvesse um desequilíbrio da guarda ali. O Maurício agora chutou, tentou movimentar mais uma vez o Andy Morassac. Combate em 0x0. Boas movimentações de ambos os atletas. Fica difícil aí para os árbitros decidirem quem ficaria com a vitória se o combate segue em 0x0. Agora o Andy conseguiu balançar e chegar na lateral. O Maurício aproveitou a movimentação para subir. O Andy Morassac recebeu uma vantagem ali por bater do lado. O Maurício ficou por cima aí com os dois pontos da raspagem. Professor Caio Terra, o que você achou da movimentação, professor? Eu acho que a vantagem foi de uma possível intenção de passagem de guarda pelo atleta virar de 4, mas eu não cheguei a ver se bateu na lateral ali. Foi um movimento muito rápido, né? É capaz de ter batido ali na lateral, mas movimento muito rápido. Mas esse movimento aí foi o que, né? Porque o Maurício começou a defender a passagem de guarda, por isso ele não ganhou esses dois pontos, porque foi uma reversão e não uma raspagem. E na IBJJF, nas regras da IBJJF, não existe ponto de reversão. Apenas de passagem de guarda. Mas agora vai ficar complicado para o Maurício, né? E vai ficar num jogo que o Andy gosta, porque o Andy vai querer raspar, já caindo numa posição de ataque por cima. E quando o Andy chega nessas posições mais coladas, é muito difícil, porque o quadril do Andy é muito pesado. Então, o Maurício vai ter que tentar, talvez, até buscar essa luta, voltar em pé para poder puxar para a guarda e tentar reverter a posição, conseguindo, talvez, uma raspagem. Mas foi, talvez, no ataque de perna do Maurício, né? Quando ele tentou começar a entrar na perna, talvez um pouco mais cedo do que o Isaac tentou fazer com o Fabrício Andrei, que ele deu essa oportunidade para o Andy, né? Ele segurou a perna do Andy, deixando o braço do Andy de lado. E acabou que o Andy conseguiu segurar a gola e tentar buscar uma passagem, uma passagem que fez o Maurício se defender. Vamos voltar aí para você, que faltam agora dois minutos de luta apenas, Carlos. Está aí a explicação do professor Caio Terra, o Andy Murasaki aí recebendo a vantagem do perigo de passagem de guarda. O Maurício Oliveira levantou ali no movimento contínuo. Não foi um movimento de raspagem, não tinha mais guarda, ficou por cima apenas a inversão. Sem os dois pontos computados para o atleta de Kimono Branco, que ficou por cima, o combate segue em 0x0, com uma vantagem aí para o Andy Murasaki. O Andy que agora faz guarda, tem boa pegada ali na perna do Maurício. Passou a mão por baixo ali buscando a lapela. Maurício tentando se desembolar para passar a guarda do Andy Murasaki. O Andy vai cada vez mais se enrolando ali por baixo do Maurício Oliveira, faltando um pouco mais de um minuto para o fim da luta. Maurício Oliveira representando a Fratres, é o atleta de Kimono Branco por cima. O Andy Murasaki é o atleta de Kimono Azul, representando a Atos Jiu Jitsu. O Andy com a perna bem controlada ali do Maurício, agora buscando a perna oposta fazendo um giro. pode chutar ali da guarda e sair por cima. Certamente o Andy Murasaki está ciente ali da contagem do cronômetro. Deu aquela olhadinha agora marota para saber que falta pouco para o fim da luta e sabe que está na vantagem por um ponto. Então vai manter ali aquelas pegadas com controle. No finalzinho vai tentar a subida com segurança, contabilizar mais um ponto, talvez uma vantagem, e carimbar aí a vitória. O atleta de Andy Murasaki ainda dá tempo do Maurício Oliveira se desconectar e computar algum ponto. Está aí o Andy Murasaki. O Andy Murasaki fez o balanço, faltando 15 segundos para o fim da luta, vai garantir ali a vitória com segurança. O Andy Murasaki ficou por baixo, segurou o plancar por 1x0 numa vantagem. E saiu com a vitória aí o Andy Murasaki. Combate bem estudado, bem técnico entre os dois atletas. O Andy Murasaki saiu com a vitória. Vou pedir a análise do professor Caio Terra sobre esses minutos finais aí, combate bem sóbrio, seguro do Andy Murasaki para sair com a vitória sobre o Maurício Oliveira. Professor Caio Terra. É, parecia que o Andy no início da luta estava buscando atropelar, de certa forma, o Maurício. Estava buscando uma passagem de qualquer forma, de um lado, de outro, pelo meio. Estava tentando passar de qualquer forma mesmo, mas no momento que ele conseguiu uma vantagem ali, lá para o meio da luta, ele começou a parar um pouco mais e trazer o jogo mais para a estratégia, o que dificultou para o Maurício, que veio para essa luta, talvez, de certa forma, um pouco mais de estratégia do que tentar vencer de qualquer forma. E acabou que agora, a gente vai ver aí, novamente, Andy contra o Tainan nessa final. Uma final que muita gente quer ver, né? É um combate, talvez um dos combates mais esperados da noite. Vai rolar, né? Então vamos esperar aí para essa final que vai ser uma final, com certeza, bem estudada, de atletas que vêm competindo desde o juvenil. E são atletas que vêm evoluindo cada vez mais. Vamos ver aí agora, vamos ver se chegou na lateral como... Não chegou a chegar na lateral, mas ele realmente defendeu a passagem de guarda e o Andy, de certa forma, aceitou essa reversão para ficar por baixo.